Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? Leiturinha para o signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, tá certo? Pode ser que neste momento não ressoie, então peço por favor que adaptem ao momento de vocês, tá bom? Para a área amorosa de vocês, tá certo? Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, seja muito bem-vindo, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece muito dentro da plataforma, minha gente. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, se julgar que a mensagem também pode auxiliar outras pessoas, tá bom? Leituras particulares comigo, na descrição dos vídeos tem o número do atos, como também na aba comunidade do canal, tá certo? E bora lá. Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Tarô, por favor, peço a ti que me traga a energia da pessoa ou das pessoas com quem os capricornianos e capricornianas estão interagindo na área amorosa. Bora lá. Salve o povo cigano. A carta do enforcado. Dois de espadas. O que mais? Rei de copas, minha gente. Me veio uma frase aqui na cabeça, no seguinte sentido, o pior cego é aquele que não quer ver. Não é mesmo? Porque o que eu entendo aqui, oito de ouros, que existe alguém na conexão de vocês, na energia de vocês, a energia dessa pessoa é alguém que fica pensando demais, buscando luz aí no fim do túnel, tá certo? Alguém que racionaliza muito e traz muitas dúvidas com relação ao que sente. Alguém que de repente traz uma certa imaturidade. O rei de copas fala de maturidade emocional, fala de pessoas que têm o próprio controle com relação ao seu emocional e que mesmo em águas turbulentas, consegue se manter equilibrado e equilibrado. Só que essa pessoa fica questionando demais aí o emocional dele ou dela. Você tá entendendo? Ou de repente o que vocês estão entregando pra ele ou pra ela. Por isso que me veio essa frase do que o pior cego é aquele que não quer ver. É alguém que de repente tá aí, amando vocês, apaixonado por vocês, tá transbordando o sentimento e tudo, mas não consegue enxergar isso. Então por isso da imaturidade emocional. Não sabe lidar com o próprio sentimento. Não sabe olhar pra si, não sabe aceitar que realmente gosta, que realmente sente, que realmente tem amor. Entende? E aí fica tentando analisar. Não consegue perceber que o fato de repente de não aceitar um sentimento que está carregando, está paralisando ele ou ela de alguma forma. Fica questionando ou duvidando. Ou pode ser que esta pessoa que está em conexão com vocês, está questionando os sentimentos de vocês com relação a ele ou ela. Entende? Porque tá parado aqui no mental. Porque a carta do enforcado, ela só é negativa quando a pessoa não se movimenta. E aqui pra mim é alguém que não tá se movimentando. A pessoa não tira as vendas dos olhos pra poder enxergar o que é que tá incomodando. Ou de repente pra olhar pra verdade. Pra olhar que existe sentimento. Seja da parte de vocês, pra ele ou pra ela. Ou seja, dele ou dela para com vocês. Entende? E o oito de outros no fundo do máximo me fala que é uma situação que é muito fácil de trabalhar à medida em que se é falado. Então, ou seja, a dificuldade de mostrar a vulnerabilidade. Alguém aqui não quer se mostrar vulnerável. Entendeu? Eu emocionalmente não quer se mostrar vulnerável. Quando na realidade, seria algo muito simples, vamos dizer assim, de se resolver. A partir do momento em que eu começo a conversar, em que eu falo, em que eu coloco pra fora. Em que eu demonstro que realmente eu quero estar dentro dessa conexão. Ou que eu quero trabalhar porque realmente eu tenho um sentimento. E o que mais a respeito dessa energia? A carta do Eremita. Três de ouros. Mas é alguém que fica pensando a respeito dessa conexão. Olha só que coisa, não é? É alguém que para pra poder refletir. Estando dentro de um contexto com vocês. Entende? É alguém que acho que fica pensando. Será que a Capricorniana, a Capricorniana vai me escutar? Será que vai entender o que é? É alguém que realmente não quer mostrar vulnerabilidade. Pra mim é muito isso. Mais uma carta, Tarô. Por favor. Sete de copos. A carta das dúvidas. A carta da ilusão. Então, na calada da noite aí. Embora seja uma pessoa que seja muito sábia. Porque a gente tá falando de um Eremita. Ou seja, uma pessoa, um ancião. Alguém que tem realmente uma sabedoria. Que sabe o momento de parar. De se entrar em si. De entrar em meditação. De estar em conexão consigo. É alguém que para pra poder pensar com relação a essa parceria. Com relação a essa construção deste relacionamento. Mas que quando vai refletir. Entra na vibe aqui da dúvida. Da ilusão. Mas por que disso? Porque não fala. Não fala. Né? E aí, se não fala. Como é que vai saber? Difícil se não dialogar, né? Rainha de Paus. Quer manifestar. A carta da sacerdotisa. Fica no oculto, sabe? É alguém que fica. Eu acredito que. Não sei se esperando uma movimentação de vocês aqui. Mas é alguém que fica muito no oculto. Ou olha pra vocês e enxerga vocês. Pessoas muito misteriosas. Pessoas que não revelam os sentimentos. Então, talvez fique observando o comportamento de vocês capricornianos e capricornianas. Tá? Ou pode ser que essa pessoa aqui tenha essa energia. Cavaleiros de espadas. Então, qual que é a vontade e o desejo dessa pessoa? É ir de encontro a vocês. É ter uma atitude. É ter uma tomada de ação. Mas, olha pra vocês e enxergam vocês muito misteriosos. O que mais? Signo de capricornianergia com quem eles estão interagindo. Tarô. Nove de espadas. E aí entra numa conexão. Entra numa mente aqui atormentada. Ô, pessoinha. Pagem de ouros. Cinco de paus. Então, pra mim, é alguém que realmente tá em conflito. Ó. A carta do Eremita com cinco de paus. É alguém que quando para pra refletir, entra em conflito. Traz dúvidas. Tem dúvidas. E não fala. Não se abre. Não tenta conversar. Não tenta falar. Porque talvez não queira mostrar a vulnerabilidade dele ou dela realmente. Entende? Eu não sei se essa pessoa se sente de alguma forma fraca ou fraca. Nove de espadas com sete de copas. Então, é alguém que a mente pensa muito com relação a esse sentimento. Pensa muito com relação a que caminho seguir. Qual saída eu tomo. Né? Qual copa eu escolho. Entende? Eu vou... Eu permaneço aqui quieto e tentando avaliar. Eu sigo e entro em outras conexões. Né? Eu vou viver... Porque tá atormentado e atormentada. Ou, às vezes, acaba até realmente se envolvendo com outras pessoas. Justamente por não saber lidar com o próprio emocional. Três de ouros com pagem de ouros. Então, é o falar. Né? É o se expressar. A vontade aqui é de falar. A vontade aqui é de ter uma oportunidade com vocês. A vontade aqui é de ofertar algo a vocês. A carta da rainha de paus com o cavaleiro. Aqui é a energia. Pode ser rei ou rainha de paus. Com o cavaleiro de espadas. A vontade de ir, de vir atrás de vocês. De ter uma atitude, uma tomada de ação. De manifestar este sentimento. Manifestar um relacionamento. Manifestar algo com vocês. Porque rainha é a atração. Então, se sente também, de certa forma, atraídos pela energia de vocês. Entende? Se sente, de alguma forma, envolvidos na energia de vocês. Mas, fica muito aqui no oculto. Entende? Fica tentando escutar a intuição. Fica tentando esperar que alguma mensagem chegue para que tenha clareza com relação a vocês. Sabe? Porque realmente alguém que tem sentimento, mas por algum motivo, razão e circunstância, não quer se mostrar. Não quer mostrar esse lado dele ou dela. Por que essa pessoa não quer mostrar quem ele ou ela é? Por que a pessoa não chega lá e fala, Carol? Oito de espadas. Porque fica aí, ó. Com a mente em círculos. Fica preso no mental. Fica preso no mental. O que mais? A carta do carro. Eu não sei se eu tomo uma atitude ou se eu não tomo uma atitude. Eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. O que mais? O que mais? A carta da temperança. Mas tem esperança. Tem esperança que uma hora essa situação vai mudar. Seja de paus no fundo do maço. Tem a esperança de que uma hora essa situação vai mudar. Entende? Então, é alguém que fica pensando com relação a que atitude tem. E parece que essa pessoa traz uma preocupação com relação a ter uma atitude rápido. Porque parece que ele tem um sentimento de perda aqui também. O medo de perder você. O medo de perder vocês. De alguma forma tem alguém aqui que tem medo de perder vocês. Porém, contudo, todavia, é uma pessoa que raciocina demais. Entende? Que não mostra aqui o emocional. Ou que não quer mostrar. Ou que tem receio de mostrar. Ou que tem medo de mostrar. Sabe? É uma pessoa que energeticamente traz confuso e confusa nos sentimentos, no que sente. Pode ser que essa pessoa também acredite. Quando para para pensar com relação a vocês. Acredite que vocês tenham mais pessoas envolvidas na energia de vocês. Tá certo? Porque aqui a carta do elemento é com o três de ouros e o sete de copas. Me diria que é alguém que quando para para refletir. Pensa a respeito disso. Entendeu? Que vocês têm mais pessoas aqui na energia de vocês. E não somente ele ou ela. Então, como que eu vou dizer? É alguém que tem uma certa paranoia. Traz uma certa paranoia. Então, pensa demais. Entende? E não percebe que é a própria mente que estagna. E quando na realidade, deveria se movimentar. Deveria tomar uma atitude. Precisa perceber. Tá tão parado, tão preso nos próprios pensamentos. Que fica se enrolando naquilo. Entendeu? E aí, o que que essa pessoa faz? Fica esperando que as coisas mudem de forma rápida. A carta da temperança. Fica alimentando uma esperança. Fica esperando que uma situação mude sem se movimentar. Para que isso aconteça. Ou sem falar. Ou sem se abrir. Entende? Tem alguém que pensa... Não sabe? Tem uma coisa aqui de alguém que... A mente dessa pessoa que não traz para ele, para ela uma clareza. Quando o caminho para ele está tão... Digamos que é um caminho que está claro. Só que é alguém que se fecha. Se fecha. Que comportamento estranho. É uma pessoa que é muito paranoica. Para mim, traz essa conotação de ser alguém que imagina muita coisa. E vem uma música aqui do... Eu não sei se é do Nat Roots, de quem que é. Que é um reggae. Que ele fala assim... Enquanto um milhão de milhas percorri e por todo o caminho me entreguei. Tem um trecho com relação... E é alguém que realmente é muito sonhador também. Porque tem alguém aqui que... A pessoa parece que gosta de sofrer. Por conta dessa letra aqui, dessa música aqui. Do Nat Roots. Eu acho que é do Nat Roots. É... É uma pessoa que parece que gosta de sofrer, gente. É melancólico e melancólica. Sabe? Tem alguém que é muito sonhador, muito sonhador. Então, ou seja, não se abre. Não quer mostrar a vulnerabilidade. Entende? Ao mesmo tempo que quer estar com você. Por quê? Porque vocês se mostram para ele e para ela. Esse sacerdote, essa sacerdotisa. Ou seja, se mostram mais misteriosos. Mais reservados. Pessoas que observam mais e que falam menos. Entende? Então, eu acho que essa energia de vocês meio que acaba, digamos que, assustando, entre aspas, essa pessoa. Porque é alguém que quer manifestar vocês na vida. Entende? É alguém que quer vivenciar algo com vocês. Que quer trocar energia com vocês. Só que é uma pessoa que entra neste conflito. Porque não sabe como agir pelo fato de vocês serem pessoas mais fechadas. E tem realmente alguma coisa com relação a se mostrar, mostrar aqui o emocional e talvez não ser aceito ou aceita. Uma rejeição. E acredita que, de repente, o fato de vocês não se mostrarem, de repente não mostrarem o sentimento, serem mais reservados, traz para essa pessoa a ideia de que vocês possuem realmente mais pessoas na energia de vocês. Entende? Só que é uma pessoa que gosta, mas a mente pensa muito. A mente traz muitas ideias. Muitas ideias. Entende? E a esperança dele ou dela aqui, de alguma forma, é que essa situação, ela tome um rumo diferente. Ela tenha um destino diferente. Então, fica pensando com relação a isso, mas parece que não se move. Tá travado. Tá travada. Entendeu? Fica muito no contexto da ilusão, porque eu queria ir de encontro ao Capricorniano e à Capricorniana. Só que a energia tá bagunçada. Eu queria ter essa coragem de disputar, ter uma tomada de atitude, uma tomada de ação, de, de repente, disputar aqui o Capricorniano e a Capricorniana. Entende? E alguém que aqui, ó. Quero manifestar vocês. Rainha de paus. Vocês podem estar lidando com Ares Leão Sagitário. Energia da manifestação. Energia do fogo. Do controle. Mas essa pessoa tá energeticamente descontrolada, descontrolada. Porque vem aqui, ó. Não sabe como fazer. Ou não se sente. Então, me vem uma coisa assim, quando de repente não se sente tão empoderada, tão empoderada. Ou não se sente no mesmo nível que vocês. Entende? E é como se me dissesse aqui, ó. Eu quero, eu quero, eu quero construir algo aqui com o Capricorniano e com a Capricorniana, mas eles são muito misteriosos e eu não sei como adentrar. Porque aqui é uma construção. Uma construção com alguém que, de repente, eu não consigo enxergar. Eu não consigo ler. Eu não sei o que falar, talvez, porque o Capricorniano e a Capricorniana é tão pra frente. Entende? É tão sábio. Se mostra pra mim, tão sábio, tão inteligente, que sabe exatamente o que quer. É uma pessoa que é centrado e centrada. Não permite que coisas fora abalem aqui. Que eu, de repente, não sei como dizer, ou como trazer, ou como apresentar. Apresentar os meus sentimentos. Falar dos meus sentimentos. Entende? Eu não sei como que eu entrego ali, como que eu falo pro Capricorniano, pra Capricorniano, que eu gostaria de ter aqui uma oportunidade. Entende? É isso aqui, minha gente. Eu não sei porque é que vocês estão interagindo, não. Mas essa pessoa aqui, ela tá meio que travada no tempo aí. Tá parada no tempo. E tá esperando que as coisas aconteçam. Tipo, vou ficar aqui à espera de um milagre. À espera de um milagre. Será que a Capricorniana, a Capricorniana, vai me perceber? Vai me... Ou, está esperando uma brecha. Porque isso me veio agora aqui na mente também. Está esperando uma brecha pra poder, de repente, conversar com vocês. Falar com vocês. Uma brecha de vocês. Mas acredita realmente que vocês têm mais pessoas na energia de vocês. Entende? E aí, ficar pensando assim. Ai, será que eu vou ali? Mas o Capricorniano, a Capricorniana deve ter tanta gente. Eu vou entrar ali pra poder disputar ele. Tem mais gente aqui disputando Capricorniana, Capricorniana. E fica rodando nisso. Fica rodando nisso. Não sai do lugar. Entendeu? Não sai do lugar. Signos que vocês podem estar interagindo. Câncer, escorpião, peixes, touro, virgem, capricórnio. Áries, leão, sagitário, libra, gêmeos e aquário. Todas as energias predominam. Energias que estão aqui predominando. Todos os signos que estão aqui. Peixes, virgem, câncer. É a energia que está aqui predominando na mesa. Mas adaptem ao momento de vocês. Mas tem alguém que gosta de vocês, mas que não toma uma atitude. Ou porque tem medo. Ou porque não quer se mostrar vulnerável. Quer se mostrar esse rei, essa rainha de copas. No sentido de se mostrar que tem um equilíbrio aqui. Entendeu? Mas mentalmente é uma pessoa confusa. Tá certo? É uma pessoa que pode acreditar que vocês tenham mais energias. Dentro da vida de vocês. Estão interagindo com mais pessoas. Entende? Acredito que vocês são bem disputados. Tá certo? E o fato de vocês serem reservados e não mostrar. Acaba entrando nessa coisa aqui da dúvida. Vamos ver como baralha o cigano. A carta da montanha. Os ratos. Os livros. Os livros. O livro, né? O cavaleiro. Tem um desgaste aqui. Os livros falam de algo que é revelado. Um desgaste. A estrela. Uma revelação que chega pra vocês. A carta da aliança. Não tô falando? O homem. Pode ser o homem ou a mulher. Os trevos. A lua. A lua. A dificuldade da pessoa de falar do emocional. A carta da montanha com a carta da lua. Tem dificuldade de falar aqui. De mostrar realmente aqui o emocional. Tem dificuldade de se revelar para vocês. Tá certo? Tá realmente nessa energia aqui. A carta dos ratos. É alguém que está esperando por uma oportunidade. Ou o melhor momento. Tá certo? Porque é alguém que tá numa energia de desgaste. Vai se desgastando aos poucos. A energia dessa pessoa vai se desgastando aos poucos. É isso aqui. Não. É isso aqui. Vai se desgastando aos poucos. Mas é alguém que quer estar dentro de um contexto com vocês. Quer se revelar. Porque a carta do cavaleiro. É alguém que quer se movimentar. É a carta do carro. É alguém que quer vir em direção a vocês. Que quer ofertar a vocês aí essa aliança. Um relacionamento. E que realmente acredita que, gente. É a carta da espiritualidade. É a carta da estrela. É a que realmente acredita em uma conexão. Com vocês, sim. Tá certo? Mas parece que tá pedindo. Está pedindo aqui a espiritualidade. Uma movimentação diferente. Para poder ter uma brecha. E se revelar para vocês. E se revelar para vocês. Tá certo? É alguém que traz realmente aqui um obstáculo. Sabe? É alguém que olha. Talvez. Essa pessoa hoje. Tá numa energia aqui. Realmente de desgaste. Tá se corroendo aos poucos. Por quê? Porque não revelou a vocês o que sente. Então, é meio que isso tá corroendo ele ou ela devagarzinho. Entende? Corrói ele ou ela devagarzinho aqui. É alguém que espera aqui uma oportunidade para eu poder falar dos sentimentos. Tá contando com um golpe de sorte aí. Tá contando com um golpe de sorte. E tá aqui, ó. E tá aqui, ó. Realmente. Na fé aqui da espiritualidade. Que a espiritualidade vai juntar vocês. Tá aqui, olha. Espiritualidade. Tô precisando de uma ajuda aqui sua aqui. Pra movimentar essa energia aqui. Porque eu gosto do Capricorniano e da Capricorniana. Quero me revelar. Mas eu quero aqui uma oportunidade. Pra poder me revelar. Falar dos sentimentos. Falar que eu gosto. Trazer tudo que tá aqui escondido dentro de mim. E eu conseguir falar pra ele ou pra ela. Entendeu? Porque internamente e emocionalmente. É alguém que realmente quer se revelar pra vocês. Tá? E quer realmente aqui ter um relacionamento com vocês. Só que tá contando aqui com a ajuda da espiritualidade. De alguma forma essa pessoa tá. Como eu disse anteriormente. À espera de um milagre. Adaptem ao momento de vocês. Tá bom? Minha gente. Essa leitura que eu tenho para vocês. Da área amorosa. Signo de Capricornio. Eu espero de alguma forma. Ter agregado. Ter auxiliado. Tá certo? Deixe o like de vocês. Comentem no vídeo. Me auxilia muito dentro da plataforma. Leituras particulares comigo. Na descrição dos vídeos. Tem o número do Atos. Como também no campo comunidade. Tá bom? Gratidão imensa a todos vocês. Um beijo. E até a próxima leitura.